Não faz tanto tempo assim, parece até que foi estrudia. Conheci um capial que era só alegria. Quando ele sortava a prosa, não tinha ninguém que não ria. Era um cantador dos bão e gostava de uma folia. Puxava bem uma catira, do jeito bem caipira, e o povo se advertia. O Frutos da Terra de hoje lembra os bons momentos de Geraldinho Nogueira. Com a participação do João Nogueira, seu filho, e da dupla Andréia Andrade. É só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem enga. No campo tem curriola, município e araçá. Tem espécie de marmelada, depois que passa a pinguela. Subindo pro serradinho, mangaba e mamacadela. Muito bem, João Nogueira, o programa de hoje, como a gente anunciou, lembra os bons momentos do Geraldinho Nogueira, da nossa convivência. Andréia Andrade com a gente, a gente fez por muito tempo o show Trova, Prosa e Viola. Depois a gente estava preparando o Trova, Prosa e Viola, número 2, quando o Geraldinho nos deixou. E ficou muita coisa inédita, já ensaiada. Por exemplo, tem um caso dele que ele contava da menina Arisca. Então a gente fez uma letra e eu, ao fazer essas letras, observava bem a oralidade do Geraldinho, sem adulterar. Então o jeito que ele falava era aquilo. Pegava aquela terminologia dele e o André musicou, e o Andrade, a música, por exemplo, Rosa e Joaquim, que antecedia o caos daquela, que ele contava da menina Arisca, aquela lá da Faveira, você lembra? Vamos acompanhar o André e o Andrade e depois ver o caos com seu pai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Ela atende para o Rosa, o nome dele é Joaquim. Ela é bela e mimosa, acanhada e vergonhosa, um ameguice sem fim. Joaquim se inclinou por Rosa, ela gostou do seu jeito. Com poucos dias de prosa, com aquela flor formosa, já nem dormia direito. Rosa, uma donzela arisca, Joaquim engolindo o seco, mas na menina nem trisca, com receio da faísca, do trinta do seu Pacheco. Tinha muito convidado no dia do casamento, mas Joaquim estava apressado, saiu com Rosa afobado, sem receber cumprimento. Como todo noivo sonha ficarem sozinhos dois, mas Rosa tinha vergonha, largou Joaquim só com a fronha e o bão ficou pra depois. Música Joaquim rumava pro mato, esfregando a braguilha, cheguei a escutar boato, que aquilo era carrapato, que coçava na virilha. Música Ei Rosa, ei Jaquim, ei Rosa, ei Jaquim, ei Rosa, ei Jaquim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupi. Essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupi. Música Ei Rosa, ei Jaquim, ei Rosa, ei Jaquim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupi. Música 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 O Jaraguá O Jaraguá Eu conservo Sou ronçado Caprichoso Corto-me Meu mata-pasto Bassourinha E fedegoso Do fedegoso Faz chá Do aça-peixe também Mas nem todo chá Do mundo Cura a dor De um querer bem Essa dor De um querer bem Vai acabar Lá no roçado Sorta a força E Chico Légua Seu eito Tá atrasado Oi O eito Tá atrasado Bota a força Pra roçar Quem não trabalha direito Também não vai Armoçar Se eu não puder Armoçar Logo, logo A fome Passa Posso passar Sem comer Mas não passo Sem cachaça Eu não passo Sem cachaça Bebo até Aonde pode Se ninguém Quebra Minha foice Vou amanhecer No pagode Mais diante Do pagode Vamos arrematar Tá atração A atração Primeiro Entrega o serviço Diz Depois vem a diversão Oi Senhor e dono da casa O seu serviço Tá feito É só não arreparar Se não saiu mais direito Quando carecer Quando carecer Nós volta Ai, ai, ai Pra trabalhaças Te fez Agradeço Essa empreitada Que voz Deu com Divoção Tirou Meu pasto Do mato Me orou Pra criação Agora Vamos rezar Ai, ai, ai E depois Vai ter função Mas aquilo Foi conhecido Mesmo No tempo Da gente Moleque É bubo Então lá perto Não era muito perto Não Tinha um fazendeiro Criou uma menina Bonita Que era uma coisa Sem jeito Mesmo Rapaz E ai Mas ela era Arisca Demais Então Mas nós pegou Uma amizade Assim de longe Só de zóias E nós encontrava Nalguma Reunião De gente Ela ia com a mãe dela Ela dava aquele Sinal de longe E ai E eu Fui animando Mas não O trem vai prestar Já servia É E ai E era o pai dela Que era o defeito Ele era um homem Cristo Sistemático Ele não aceitava A família dele Apresentar Para ninguém Que isso Então acho que ele Orientava Era Ficar de longe E ai E ai Todas as vezes Que nós Encontrava Ela não deixava Eu desacussoar Não Sempre Mas é bom ver Até onde Um sinalzinho de zóia Aquele sinal de zóia Sempre ela Não descuidava Não Eu mandei E lá não adianta Porque ela não sai Porque o pai Não aceita Mas foi Não assim E quando um dia Ele entrou Fazer lá Um maio Com um mochilão Para roçar Lá uma invernada Quando ele chamou Lá para o caso Ai eu lembrei Falei Esse dia vai dar No jeito Que eu tenho vontade E ai rapaz Quando foi Sexta-feira De tarde Eu tinha uma Foicinha Eu montei Na pedra De amolar Com essa foice Rapaz Mas eu Tirei um pedaço De dia Bom Pus essa foice Que ficou Aparando Na asa de mosquilão E pensei Amanhã Eu vou ser O primeiro Vou botucar lá Encostei lá No canto E já com pressa De chegar o dia Logo Porque É A noite grande Rapaz Eu acordava Olhava Escuro Não tem Não manhece E ai Uma hora Quando eu vi A barra do dia Quis a levantar Eu pulei De um cartinho Veio lá no chão Rapaz Fui lá na guarda E passei Uma água Na venta Pra aqui Pra ali Passei Lá dentro Bebi uma soquinha De café De ontem Mesmo E mão na foice E aqui No caminho Uma hora Eu troteava Outra hora Eu passo O laio Pra chegar A leveiro Rapaz Rapaz Deu certinho O jeito Eu tinha feito A ideia Foi o primeiro Foi o primeiro Que cheguei lá Mas não adiantou Cheguei lá E tava tirando Leidão As curraleirinhas lá Não mandou Acabar Já tá bom E aí Foi indo Assim E nisso A turma Foi chegando Foi reunindo Aí eu pensei Eu quero ver Só se esse velho Não chama Nós lá dentro Pra dar um café Quando reuniu Ali uma turma Já dava pra nós Aluir o serviço Ele parou Com a tirança De leite Foi lá dentro E trouxe o café E repartiu Com a turma Lá da banda de fora Não chamou Ninguém Rapaz Era crespo Mesmo Era um velho Arrepiado Mesmo Sem banda Aí Não chamou Ninguém Nós bebeu O café E já saímos Pra fora E peguemos ali Perto do terreiro Mesmo E aí Eu segurei O golpe Mesmo E o pau Quebrou Rapaz E a turma Encarregou E nós Vem Vai E o almoço Deu de atrasar Rapaz E o braço Já não queria Não Mas Eu não queria Bambiar Que a gente Eu tava com aquela Querendo largar Um nominho Melhor lá Porque A ideia Tava no rumo Aí Quando Estou lá Põe umas 11 horas Nós já tava Tudo Ocado De fome Ele subiu No moeirão Da cancela E gritou Era pra nós Ir lá E moçar Lá dentro Agora Agora vai dar Do jeito Que eu tenho Vontade Nós vai lá Na fornaia E é que A casinha dele Tinha a sala Da sala Entrar numa varandinha E da varanda Tinha uma porta Que saia pro quintal E a turma E a turma Vai passando Pro quintal E o manhã Certo Nós entra Pra lá E entra Na porta Da cozinha E quando eu saí Lá Ele fez um giral Lá no canto Do quintal E levou os tais De comer Lá Pra longe Mas é um caboclin Duro Não é só Sistemático Mas esse homem Não presta Havia uma coisa Dessa Um homem Arrepiado Desse jeito Aí E a turma Já foi fazendo As pratadas E já Carregando Ao redor Da seca Assim Foi Encarregando E eu E ele tinha Matado Um puico Herato Um capado Da sua Angrosa Em vez De eu pegar Outro pedaço Eu peguei Um moleque De sua Fiz Minha pratada E voltei Fui lá Pra salinha De lá Sentei Num tamburetinho Eu sozinho Lá na sala Os outros Cortou Lá pro quintal Eu fui Mascando Ali Rapaz E tinha Um quartinho Num corredorzinho Ela vinha No corredor Pra entrar No quarto Enquanto Ela ia Lá no quarto Ainda me olhava Eu lá na sala Eu parava De mascar Olhava nela Tava lá Com o moleque Sua Trabalhando É Eu Descentifício Com aquilo E aí Sabe Quando eu Acabei de ruer Aquela munição De fora Do osso Que eu peguei Nele Pra jogar Lá no curralho Ele tava Com um miolão Bonito Ah Eu tô Sozinho Aqui Eu vou Aproveitar Esse trem Isso é gostoso Aí Pelejei Pra chupar Ele Ele tava Meio Engarrado Eu inventei Taca Esse dedo No buraco Ele pro baixo Assim Aqui A broca Lá É E fui Empurrando Rapaz E mamando Outra banda E sentindo Que o dedo Lá ia apertado Mas tava Rompendo Quando eu já tava Pra lamber A cabeça Do dedo Eu fui Tirar Ele Cadê Rapaz Eu trouxia Desse jeito Pra ver Se ele saiu O couro Empolava Lá adiante E não dava De si Aí eu já Desquilibrei Mas eu tenho Que arrumar Um companheiro Pra quebrar Esse osso Que ele não Vai sair Aí rapaz Nisso Eu tô ali Pelejando Via Boinha Dela Envindo No corredor Quando eu vi Que era ela Eu fui Pus o osso No colo E tampei Com o prato Tampei Com o prato Pra ela não ver E fiquei Olhando Nela E eu não sei Se ela Desconfiou E deu uma pausa Lá me olhando E eu também Olhando nela Fazendo com o couro Que não tinha nada No dedo E escondendo É E aí ela demorou Mas eu vou Escondo E eles têm Me o Senão ela ainda Descobre Fui levando O prato Tampando Aquele Lúcio Assim Rapaz E olhando Nela Quando eu Bambiei O braço Pra trás Assim Rapaz Tinha um Marvado Um cachorrão Samiado Atrás De mim Quando eu Quando eu Bambiei Eu senti Só aquele Supapo E eu Virei De Cota Venido E o Marvado Pegou E não Ligava De jeito nenhum E dando Safanão Enronando E eu Gritando Sai cachorro Sai cachorro E ele Foi me Arrastando E dando Supapo Quando chegou Na porta Da sala Que ele Ia me levar Lá Passar Eu levei Essa mão No portal Aí eu Arranquei Pra trás Ele Saiu Com o Osso Na boca Mas o Coro Do Dedo Foi Acompanhou É Olhei Nela Ficou Parecendo Uma cenoura Quando você Desprende Nela Olhei Na porta Menino Mas essa Molequinha Tava com o Pescoço Dessa Gossura Segurando Acho Pra não Rir De dó De mim E eu Ser mão Na Foice Não Eu Pulei Da banda De fora Ainda Passei Pro Riba Do Cachorro Ainda E fui Batei Lá Em casa Foi Ficou João Você Lembra Do Caso Daquela Da Mocinha Arisca Eu Lembro De Que Chegou Lá No Rancho Pois Antes De Tercedendo Esse Caos Teve A Música Que é Rulinha Fogo Pagou É Uma Música Amilton Que até Hoje O pessoal Lembra Essa Música Mas devido O show Ter encerrado Com a Com a Ida Do Geraldinho Nós O André Andrade É Pra Relembrar Essas Músicas Nós Matutamos De novo Andrade Para relembrar Essas Músicas Porque Desde quando Deus levou Geraldinho Nunca mais A gente cantou Essas músicas Até porque O show Não existe mais E a gente Tem elas Na memória Mas depois Tivemos que fazer Um reapanhado Pra nós Cantar ela novamente Aqui no programa Porque É uma música Que é imortal Né Amil Exatamente Vamos então Rulinha Fogo Pagou Né Andrade Vamos lá Isso aí Amil Rulinha Fogo Pagou Cantou 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 O sol Já lava Entrando E meu amor Não voltou Bem te vi Falou Que viu Falou Falou O dia vai cariano E meu amor Não voltou Já passa do meio-dia E meu amor Não voltou E meu amor Não voltou E meu amor Não voltou Tá escurecendo Outra vez E meu amor Não voltou Da cana fiz a garapa Da garapa Rapadura Já que meu bem Não voltou Arranjou Outra criatura Joguei a pena Pra riba A pena Parou No ar Se meu bem Fugiu Com o outro Com o outro A voa Pro mar Da cana fiz a garapa Da garapa Rapadura Já que meu bem Não voltou Arranjou Outra criatura Joguei a pena Pra riba A pena Parou No ar Se meu bem Fugiu Com o outro Com o outro A voa Pro mar Eu lembrei Eu lembrei de um passado Meu Mas eu vou Percipiar o trem Do começo Tá bom E como é que foi? Vai rapaz No tempo Deu moleque Novo Então Tinha um vizinho Lá Que criou Uma menina Bonitinha E aquilo Só Nós Era vizinho Assim pertinho Todo dia Nós tava Encontrando E E aí rapaz E eu garrei Engambelar Ela E ela Deu de inclinar Pra minha banda Também E aí Aquela amizade Foi aumentando Foi crescendo Pro resto Nós Deu de ficar Meio lerdo Com os onzulos E deu até De nós Ganhar uns Arrochos E aí Quando eu Nessa posição Eu assombrei Rapaz Porque Nesse tempo Era perigoso Porque eu Tinha uma outra Que eu zelava Dela Pra casamento Mesmo Era um tipo Que era um Mulheraço Da zurra Mesmo Aí eu Fiquei com medo Da outra Saber Daquela Maçaroca Apertei E pedi O casamento Logo E casemos E me juntei Mostrar Pro rapaz E mudei Pra longe Mas e agora Nós custa Encontrar Ela vai esquecendo Disso Depois de uns Meio Lá Um dia Eu tava Sapeando ali mesmo Pro redor Ali fuçando Ali pro terreiro Ela chegou lá No meu rancho Eu já fiquei Assim meio Arisco Olha Essa moleca Eu veio buscar Uma mais querida Essa aqui É Fiquei pensando Aqui Fiquei assim Veiaco Ali por fora Assuntando a prosa Quando eu escutei Asprosiana Aí eu Fiquei Eu vi que ela foi Fazer uma visita Mesmo Aí eu fui lá Pra dentro Asprosiana E eu sentei Assim Pra trás E a mulher Deu na tenda De curar Um café Aí a fornaia Baixinha A mulher Pôs lá A rabinha Lá E falou Pra ela Vou lavar Os tenacos Lá na aguada E você Atiu o fogo Aí pra nós Quando ela Aicou Assim Seu cara Pegou No cantinho Da fornaia Que ela Moigou Passou Pra o fogo Rapaz Aquela muniçãozinha De roupa Tava muito Regada Quando ela Moigou Ela E deu a perninha Assim No meu rumo E aquilo Ainda Sungou E quando Eu vi Aquilo Menino Eu não Queria Olhar Mas o Zó Enganou E eu E eu Fui Ficando Afadigado De olhar Aquilo Fui Ficando Safocado Não Querendo Olhar Mas o Zó Queria E eu Não Deu Conta De Dominar Os Zó Rapaz Quando Eu Tava Afadigado Olhando Aquilo A Paciência Mingou Rapaz E eu Não Atulei Aí Eu Levantei Rapaz E Xuxei O Braço Pro Baixo Dos Trapinhos Dela Fui Burilar Na Guelinha Dela E Ali Eu Fui Rastando A Mão Pra Trás Assim Lerdo Quando Chegou No Brim Dela Eu Dei Uma Pauzinha Fui Rastando Quando Chegou No Embidinho Dela Só Tava Fundo Ainda Puleguei E Ele Com a Banda Do Dedo E Ela Quietinha Rapaz Eu Tava Até Animado Quando Eu Cheguei No Subatinho Da Perna Dela Eu Garrei Zonar E Eu Não Sei O Que Que Ela Pensou Se Eu Fiquei Meio Estovado Ela Firmou Na Forna Me Chamou Dois Pés No Embigo Eu Não Tava Esperando Por Aquilo Menino Foi Uma Cambota Eu Chorei A Numa Pastileirinha Que Estava Para Atrás E Cuia E Coitê E Lata De Boi Ois Ribas De Mim E Eu Levantei Louco No Meio Daquela Aranzé De Tên E Já Arranquei No Rumo De Saí Parei Na Portinha De Vestir Na Saroba E Fiquei Pensando Falei Se Essa Moleque Enredar Para Mulher Daqui Mesmo Eu Vou Ficando Ali Aimado Aí A Mulher Escutou E Amildou Mais Atuada Chegou Lá E Ficou Que Barulhão Foi Aquele Aí Rapaz Deus Me Deu Um De Mão Que Ela Inventou Um Remendo Que Ficou Bom Demais Desviou Do Rumo Dia De Sorte Aí Eu Fiquei Assim Sem Graça Esperei Um Pouquinho Lá Voltei Sentei Assim Meia Moada Bebi O Café Enquanto Ela Endoriava Niminhão Assim E Aí Ela Foi Embora E Aí Nós Nunca Mais Encontrou Pouco Tempo Nós Encontrou Num Pozo De Fulia Rapaz É Então Já Estava Com Muitos Anos Já E Eu Quando Nós Acabou Aquela Obrigação Dos Fulia Eu Encostei Num Giralzinho Assim Da Bande Fora Lá No Roteiro Da Mulher Sada Descer Lá Para Bica D'água Estou Ali Gente Estava Navegando Quando Parou Aquela Velhinha Adiante De Mim Quando Ela Proziou Que Eu Conheci Mas É O Seu Fulano Ele É Mas Estava Um Taperão Descangelado Do Pai Do Céu Mas Desmantelou Mesmo Aí Nós Agarrou Proziar Ali Um Assunto É Outro E Ela Lembrou Daquele Tempo Nós Era Vizinhos Que Nós Era Muito Amigo Aí Ela Perguntou E eu Se ainda é Levada Que G Gerardinho E eu Lembrei Da Massaroca Você Você É Coiceira Daquele Tanto Pois é João E o Geraldinho Ficou Muito Conhecido Também Através Da Propaganda Da Cachego Que A gente Fazia Uma Vez Por Ano Fizemos Isso Durante 4 5 Anos Não Me Lembro E a Primeira Foi Mostrando A mudança De Tempo Como Está Acontecendo Agora Essa Transformação Então Foi Do Saiu Da Ditadura Militar E Foi Para Nova República E Essa Foi A Mensagem Dele O Ai Tomara Que Esse Ano Que Vem Rompendo Ali Na Cabeceira Chega Mais Manso Aqui Para Nós Ele Não Pode Trazer Muita Trovoada Para Não Desbarrancar Os Mundareu De Novo E Nem O Sol Muito Regalado Para Não Esturricar Os Viventes Da Nossas Bandas Tomara Que Esses Homens Graúdos Também Emenda E Larga Dessas Estripulias De Guerra Uns Cobrinhos Mais Faturentos Também É Bão Né Pra Gente Não Ficar Esbarrando Na Precisão E No Mais É Como Deus Fosse Vido Porque Só Ele Que Pode Dar Vota Na Brabeza Do Mundo João Nogueira Seguindo os caminhos do seu pai Você também é um contador de casos Foi ele que despertou em você Essa vocação de alegrar o povo? Foi Porque A gente Deu de pequeno Via ele contar aquelas histórias Né E Nós tudo achávamos bom E a gente Aprendeu Que é Sistema Foi Aprendeu Uns casos Inventou Outros Você sabe que Esse banco aqui é histórico Né Hoje eu faço O Frutos da Terra As atrações sentam aqui Esse banco foi Onde o Geraldinho e eu Sentávamos Para fazer o Trova, Prosa e Viola Né Aí Foi Reformado Está aí com Vinte e tantos anos Né É E realmente Aí onde você está É onde o Geraldinho ficava Ou eu Não sei de que lado Mas quem ficava Do lado direito Do lado esquerdo Né Eu sei que o André Andrade ficava em pé No Trova, Prosa e Viola Né João Agora no final Você tem um caso Interessante para contar Que é aquele do sujeito Que o gado estava morrendo O curador, né É Lembra bem dele? Lembro Como é que era? O Aestres Era um fazendeiro E ele Já deixou para casar Já velho A mulher bem mais nova Bonita E ele Mas já estava meio fraco E aí Não deu coisa de Adquirir família não Ficou só ele Uma mulher mesmo E aí Foi uma ocasião Ele tinha muito gado E deu um aperte Nesse gado dele Dando-o a morrer Está morrendo Gado Está morrendo Aí Ele ficou sabendo Ele foi na cidade Levava remédio Não valia Aí ficou sabendo A notícia Do benzedor O curador Que benzia E sarava, né Aí ele Não tinha muita fé Com aquilo não Mas Mandou chamar o homem lá Aí o homem chegou O benzedor Perguntou O que foi Que você está precisando Aí Você mandou me chamar Fale Não Que o trem está assim Assim O gado está morrendo Tudo Já dei remédio No palo Toda hora Uma rei morre Senão assim Acaba tudo Aí o fazendeiro Falou Você dá uma olhada Aí pra mim Se tem jeito Aí o gado Assim na porteira Do curralo O benzedor Foi lá No meio do gado Olhou E voltou De vez em quando Ah, eles tombavam Lá E morriam Aí Ele falou De fato Tem que benzer mesmo Senão não morre tudo Até morrer o derradeiro Fale Mas então Você já devia ter começado Esse benzimento Aí ele falou Não, mas O que o problema Tem no ser Não é no gado não Tem que benzer Ou ser Aí Para de morrer Não, então Pode começar Aí O benzedor Foi para mim Então você Tira a roupa Tudo E deita Espichadinha Aí num banco Numa cama Rapaz Para poder te benzer Aí Ele não veste Estremato demais Rapaz Pô Não Isso eu não faço Pô Então deixa morrer O gado é seu Você que sabe Aí Mas olhava para lá Você encontrou Uma vaca Tombava Cai e morria Aí O fazendeiro Foi e perguntou O benzedor O peão não serve Aí tinha o peão O peão lá para zelar Do gado Falei Não, o peão é peão O defeito está em você Tem jeito Não presta não Aí Apavorado com aquilo Foi e perguntou A mulher não serve Vai serve Essa também Seja casada Metade do gado E a dela Também é dor Aí Eu falei Então vai mulher Dois, três cabos Tudo Não é ficar pobre Isso não adianta Aí a mulher Foi só E fez igual O benzedor Pediu Entrou num quarto Lá E tirou a roupa Tudo E deitou Espichadinha Na cama Lá E eu O benzedor Foi para fazer O benzimento Mas a primeira coisa Que ele entrou Dentro do quarto Que ele fez Foi fechar a porta Terminou a porta Para o dentro E aí Aqui a fazenda Dona antiga O buraco da chave Era uma botela Assim E o velho O fazendeiro Foi para o buraco Da chave Olha E o E o benzedor Está lá Pegou no pé dela Na sola do pé Coçou Ué Vou pegar nos seus pés Para os bisimentos Aí com fé Aí fui para as canelas Dela É Vou pegar nas suas canelas Para levar Aquelas vacas amarelas E aí vai É Vou pegar As suas coxas Para levar Aquelas vacas roxas E o fazendeiro Lá já estava Enritando com aquilo Aí Eu vou Pegar nas suas virias Para salvar Que o terno não via E aí não sei Se eu já estava Mudando de ideia E Daí não Exonar Agarrou Exonar Naquela posição Ali E aí O fazendeiro Não tolerou Aquilo A paciência Dele Domingo E ele Sentou Pela Essa porta E jogou Para trás Eu falei Ô benzedor Para 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 Aí o benzedor Assustou Ah mas o que foi Eu não terminei De benzer Ele falou Não Aqui é uma vaca preta E o buzebu Você pode deixar morrer Você já saiu Muito João de Deus Se fosse hoje Isso dava um problema Era perigoso Pois é André Andrade E uma lembrança Muito forte Era da folia A folia Quando encerrava o show Fazia o giro Pelo teatro Exato Com você O Andrade Eu improvisando ali E o Geraldinho Cantando a folia Fazendo ali uma terça A folia Nós fazíamos a abertura Do show Trova, Prosa e Viola E depois fazia Um encerramento também Girando com a folia No meio do público E o público acompanhando Acompanhando E nós Terminava em cima do palco Novamente Era uma coisa assim Que Fantástica Deixou Só saudade Marcou Marcou E vamos relembrar? Vamos Folia do Divino Senhor e dono da casa Ela chega na folia Vem beijar Vem beijar Nossa bandeira Escutar a cantoria Vem beijar Nossa bandeira Escutar a cantoria Ai, 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 ai Vem beijar Senhor e dono da casa Se não for muito gostoso Vem abrir a sua porta Que nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta Que nós viemos de pouso Vai, ai, 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 ai Nosso corpo quer descanso Nós precisamos de um cantor Nós precisamos de um canto Nossa arma Quem vigia É o Divino Espírito Santo Nossa arma Quem vigia É o Divino Espírito Santo Senhor e dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus nosso Pai A proteção do divino Fica com Deus nosso Pai A proteção do divino Ai, ai, ai Fica com Deus nosso Pai A proteção do divino Ai, ai, ai A proteção do divino E não tem nada mais doce Que o araça dessa terra Mangá, mangá Já tomava no pari Gravaça e ativo Olha o tempo do biquí A proteção do divino A proteção do divino A proteção do divino